Maquiavel foi conselheiro político em Florença numa época em que ela estava passando por crises internas e também crises externas. Os reinos vizinhos de Florença não hesitavam em aliar-se com a Espanha e com a França para se opor à Florença. E assim eles acabavam curvando-se à cobiça das duas grandes potências estrangeiras. E justamente para evitar esse tipo de crise e de sujeição, Maquiavel, em 1513, escreve a obra O Príncipe. E essa obra foi dedicada a Lourenço de Médici. E durante a obra ele dá dicas ao príncipe de como governar e de como se manter no poder. Mas na verdade o que ele estava fazendo era dando dicas aos súditos e não ao príncipe, aos súditos de como o príncipe governa. Os primeiros autores a abordarem que Maquiavel não era um absolutista, mas um sátiro contra a tirania, foi Spinoza e Rousseau. Porém, um Maquiavel republicano somente será possível de ser percebido em outra de sua obra chamada Comentários sobre a Primeira Década de Titulívio. Maquiavel com O Príncipe rompe totalmente com a tradição filosófica moral, onde ele separa a ética da política. O seu objetivo não é comparar os méritos dos tipos de regime e nem interrogar-se sobre as virtudes do homem político. Mas isso não quer dizer que todas as práticas tenham o mesmo valor. Deixar-se invadir ou cair no golpe das potências estrangeiras é levar o Estado à ruína. Portanto, a tarefa histórica que cabe a um príncipe é fundar um Estado que se mantenha de pé. O critério de validade não é a legitimidade, mas é a estabilidade. Temos com O Príncipe um tratado teórico que insiste precisamente na ideia de que as grandes teorias não permitiriam governar. Que a política é, antes de tudo, uma arte prática. Arte prática e não apenas uma arte teórica. Destacarei agora apenas três pontos da obra O Príncipe. O primeiro ponto, governar o curso dos eventos. Segundo ponto, governar as duas correntes. E terceiro ponto, governar as representações. Sobre o primeiro ponto, diz Maquiavel que a arte do príncipe consiste em acolher a indeterminação dos eventos. Para ele, não existe outra maneira de reinar bem. As grandes figuras, como a figura de César e Borgia, são as figuras que conseguiram se adaptar no meio, nas circunstâncias. Revertendo os revezes da sorte em vantagens. E governando os eventos na medida em que eles seguravam bem firme o leme. Não é preciso, então, ancorar-se em grandes princípios teóricos, segundo Maquiavel. Não devemos nos deixar levar pela sorte instável. O príncipe deve dominá-la, provocar ocasiões e transformar o instante dessas ocasiões em duração política. Tal é a arte suprema do príncipe, a virtu. Nas palavras de Maquiavel, virtu é a arte de bem governar a sorte, de domá-la. É melhor ser impetuoso do que circunspecto. Já sobre o segundo ponto deste vídeo, governar as duas correntes, diz Maquiavel que o príncipe não deve depender de forças externas. Ele deve ter um exército próprio e não deve contar com um exército aliado, nem mesmo com mercenários. Mas também deve ser independente de forças internas a seu estado. O príncipe não é representante do interesse geral. E a sociedade não pode se unir a fim de alcançar esse interesse. A sociedade está inevitavelmente dividida em duas correntes, os grandes e o povo. O príncipe não representa nem os grandes nem o povo. Ele é uma autoridade independente que deve governar as duas correntes. Ele deve manter esta heterogeneidade num equilíbrio conveniente. E assim ele não se encontrará nem à mercê do povo, nem dos grandes. Nem da tirania populista, nem da monarquia clientelista. Já sobre o terceiro ponto, governar as representações, Maquiavel diz que o príncipe deve tornar-se senhor do imaginário que ele suscita. A arte do príncipe não é ser virtuoso, mas ser sem qualidade. Saber aparecer com as qualidades apropriadas num momento oportuno. Saber ser bom quando pode sê-lo, mas cruel quando é necessário. Assim o príncipe deve ser leão, mas também raposa. Ele deve ter a força do leão e a astúcia da raposa. Ele não deve prender-se a princípios, mas ele deve usar da astúcia. Porque o importante não é respeitar as leis e as tradições, mas parecer respeitá-las. O príncipe não precisa fazer-se amar, mas ele deve suscitar o temor. Temor esse que é o único sentimento durável. Como o próprio Maquiavel diz na obra O Príncipe, de 1513, o príncipe é obrigado a saber servir-se da natureza do animal. Deve, entre eles, tirar as qualidades da raposa e do leão. Até mais!